Hoje aqui no programa eu quero mostrar pra vocês uma comitiva de moleiro que está passando aqui pela cidade de Ribeirão Preto. Isso aqui é a consequência do Barretão, tá gente? O Barretos tradicionalmente traz comitivas de todos os cantos do país e passam. Vão pedindo pouso, vão pedindo almoço. E aqui em Ribeirão Preto hoje nós estamos pegando uma comitiva de um pessoal que saiu lá de Taubaté. Uma comitiva de moleiro, um trem chique. Eles estão de passagem por aqui em Ribeirão Preto. Vão pernoitar no Aras Las Vegas. Vão comer a comidinha da Dona Marcia que já é um ponto nosso muito conhecido. São grandes amigos nossos. O seu Félix e o Paulinho Negrão estão auxiliando a comitiva na passagem por Ribeirão Preto. E nós vamos conhecer um pouco dos integrantes dessa comitiva aqui. E vamos ver um pouco dessas mulas aqui que tem uns mulão arrumado aqui hoje, viu gente? E vamos ver um pouco desse vídeo. O chefe dessa comitiva é o Fião e tem muitas coisas para contar para vocês aqui. Porque a estrutura dos moços é muito grande. Mas entre uma das grandes atrações está o Jarbas aqui. Mostra aqui Sandrão, esse rapaz aqui. O Jarbas, esse rapaz é companheiro seu? Esse é. Esse saiu com a gente de lá e está firme. Vai acompanhando? Vai até Barreto. Você leva ele montado ou ele vai a pé mesmo? Vai a pé, no pé da mula. Que maravilha. O Fião está aqui. Chega aqui Sandrão, vamos conversar um pouquinho com o Fião. O Fião, você que está chefiando a comitiva aqui? Olha, na realidade a gente tem um grupo que todo mundo dá a sua opinião, todo mundo ajuda, todo mundo colabora. Sempre a gente tem, sai na frente, faz alguma coisa, né? Como é que está a comitiva hoje? Me parece que tem gente, não é só de Itaubaté não. Como é que é a composição dessa comitiva sua hoje? Olha, essa ideia de vir para Barreto Montado foi o ano passado que nós fomos para Minas. Fomos em oito tropeiros. E surgiu a ideia desse ano andar mais um pouco. Ano passado nós andamos 250 quilômetros. Esse ano vamos fazer 600. E surgiu a ideia do grupo dos tropeiros do Vale de Itaubaté. Daí veio a ideia e nós convidamos o Alípio, que é de Aparecida também, que é um tropeiro de Aparecida. O pessoal de São José, o Daniel. Em Monteiro Lobato entrou mais três tropeiros, que é o chefiado pelo Lelei. E daí para frente, continuamos a viagem, passando em aproximadamente umas 30 cidades, cortando o Laranjal, o Canavial. Quantos dias de estrada vocês já estão, Ofião? Nós já estamos com 13 dias de estrada. E tipo de prazer traz isso para vocês, a que estão participando da comitiva? Olha, o prazer que dá a emoção é que todo mundo gosta do que está fazendo, gosta de andar no burro. O burro é uma paixão, né? Que todo mundo tem. Então, é uma coisa até emocionante você sair numa viagem dessa, larga a família, dorme em rancho. Tem dia que dá umas encrencas, onde que nós vamos dormir, não tem. Vai em baixo da árvore, tem um que resmunga. Vocês têm a receptividade do pessoal onde vocês têm passado? O pessoal tem acolhido bem a comitiva de vocês? Tem, em toda cidade que nós passamos, fomos bem acolhidos. Aqui em Ribeirão, tivemos um apoio muito grande do seu Félix aí, do Paulinho. Foi nos receber lá na igrejinha onde nós dormimos ontem. Está acompanhando a gente no trajeto. Olha, muito obrigado ao pessoal aqui de Ribeirão. Ó, rapaziada, vamos acompanhar esses moços aqui no Estradão. Que eles já estão aqui, ó, faz tempo. Eles têm que seguir viagem, senão não chega em Barretos antes de acabar a festa, não, né? Ah, não, em Barretos, a previsão lá é dia 24, a chegada lá. Acho que dia 25 é aniversário da cidade, tem uma cavalgada. O Marcos está esperando a gente lá para fazer a recepção também. Então vamos pegar o Estradão? Vamos pegar o Estradão, né? Vamos lá, vamos embora com Deus, vamos embora, Dani, vamos embora. Boa, moçada! Boa, moçada! Boa, moçada! Boa, moçada! Boa, moçada! Imagine você ficar 13 dias numa toada assim, ó, poeira, terra, muito sol e muito calor. Isso é coisa de paixão. Quem gosta encara isso e pede mais. E eu e o meu amigo Sandro Jean logo, logo estamos arrumando uma empreitada dessa. E nós vamos fazer uma comitiva só nossa aqui para ficar aí uns 15 dias na estrada. E nós vamos fazer um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.